A partir de agora, índios de louvor, ensinamentos bíblicos, mensagens de fé e esperança para uma vida eterna. Problema, palavra de fé. Apresentação, Duval Luiz. Bom dia, bom dia a você que está nos ouvindo através da Web Rádio ABN de Bicaraí. Que Deus esteja abençoando sua vida. Deus possa estar lhe dando um dia abençoado na presença do Senhor. Amém? Nós vamos estar dando início a mais um programa Palavra de Fé, como fazemos aqui todas as terças-feiras, a partir das 8 e 15 da manhã, trazendo sempre uma palavra de reflexão para mim e para a sua vida. Certo? Que você possa estar prestando atenção e meditando e desfrutando das bênçãos na Palavra do Senhor. Queridos, vamos fazer a leitura no livro de Hebreus 10, 38. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 diz, O justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Olha o que a Palavra de Deus está dizendo aí. O próprio Deus está dizendo, O justo viverá pela fé, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Em Hebreus 11, versículo 1, vai definir o que é fé. E vai dizer que fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Versículo 2, em diante, ele vai continuar dizendo, Pois, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, e pela fé entendemos que o universo foi feito, foi formado pela Palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé entendemos que o universo foi feito pela Palavra de Deus. Então, se você for querer uma justificativa, procurar entender como foi feito o universo, através da ciência, você nunca vai chegar a nenhum conceito. Porque a ciência nunca vai desvendar os mistérios de Deus. Então, é pela fé, a Palavra de Deus está dizendo aí em Hebreus 11, versículo 3, que pela fé entendemos que o universo foi formado pela Palavra de Deus. Deus disse, haja isto, e isso surgiu do que não era visível. A própria Palavra diz, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Em Hebreus 11, versículo 6, vai dizer também que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que se torna galardoador dos que o buscam. Bom, então em Hebreus 10, versículo 38, diz que o justo viverá pela fé. Hebreus 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a questão é, será que toda fé agrada a Deus? Toda manifestação de fé agrada ao Senhor? Que tipo de fé é a que agrada a Deus? Será que a fé que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando, a fé que você tem vivido, é uma fé que agrada realmente a Deus? Você tem vivido uma fé que agrada a Deus? Ou você tem vivido uma fé que agrada mais a você mesmo? Que agrada mais as pessoas? Que agrada mais a instituição ou a crença religiosa que você faz parte do que a Deus? Infelizmente, nós vemos muitas pessoas viverem uma fé que estão agradando mais a si mesmo, ou querendo agradar outras pessoas, ou então querendo agradar a instituição ou a crença religiosa que ela faz parte, mas não está preocupada, às vezes, aquelas pessoas em vivenciarem uma fé que realmente venha a agradar a Deus. E qual a importância de nós estarmos vivendo uma fé que agrade a Deus? Qual a importância de nos preocuparmos com isso? De estarmos vivenciando essa fé que agrada a Deus? Porque realmente disso é que vai depender a nossa salvação e é disso também que vai depender em termos uma vida abençoada. A sua salvação eterna e uma vida abençoada vai depender da fé que você está vivendo. Se você está vivendo uma fé que agrada a Deus, você vai ter salvação eterna, vida eterna e você vai ter também uma vida abençoada. Agora, se você estiver vivenciando uma fé para agradar você mesmo, que ele seja conveniente, porque ele convém, ou uma fé só para agradar A e B, ou uma fé para agradar a instituição, ou uma crença religiosa que você faz parte, você não vai ter nenhuma vida abençoada e muito menos vai alcançar a salvação eterna. Para você alcançar a salvação eterna e ter uma vida abençoada, você precisa estar vivendo uma fé que realmente agrade a Deus. As bênçãos irão acontecer de forma automática na vida daquele que tem uma fé que agrada a Deus. Nós não vamos precisar estar correndo atrás das bênçãos. Por isso é tão importante nós estarmos preocupados em estar vivenciando uma fé que realmente venha a agradar a Deus. Olha o que diz aí em Deuteronômio 28, no versículo 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí no capítulo de Deuteronômio 28, vai descrever todas as bênçãos decorrente de uma vida temente a Deus, de uma fé realmente que agrada a Deus. Também a partir do versículo 15, nesse mesmo capítulo, vai dizer também todas as maldições. E aí Obrigado.